Olá, meninas e meninos do meu canal, tudo bem com vocês? Eu sou o Everson do canal Everson Marques Crochê E hoje eu vim trazer pra vocês a minha primeira encomenda, né, do ano de 2021 A minha primeira produção do ano de 2021 Na verdade, eu tô aqui com a primeira e com a última produção, né, do ano de 2020 E a primeira produção do ano de 2021 Então, aqui, como vocês podem estar observando, eu tenho porta guardanapo Que é feito em amigurumi E aqui atrás, ó, nós temos a argola de acrílico que ela é encapada Também tudo no fio amigurumi E ela vira esse lindo porta guardanapo Essa peça aqui, eu realizei essa encomenda no final do ano passado, né Em dezembro, no finalzinho de dezembro de 2021 E eu tô trazendo ela aqui pra vocês hoje A Nossa Senhora Aparecida também, eu finalizei ela o ano passado, tá E essa daqui, ó, a Santa Terezinha foi a minha primeira peça do ano de 2021 E nesse vlog eu vou tá trazendo pra vocês tudo Tá falando o valor, o material que eu utilizei, o que eu gastei pra tá produzindo essa encomenda As últimas encomendas de 2020 e a primeira encomenda de 2021 Então, se você gosta desse tipo de conteúdo que é crochê, vlogs, dicas e passo a passo E ainda não é inscrito aqui Corre, se inscrever, ativa o sininho de notificações pra receber todos os vídeos que eu posto aqui E você que já é inscrito não vai se esquecer de deixar meu like, hein Que ele é muito importante aqui pro meu canal Eu também vou deixar na descrição do meu vídeo O link das minhas redes sociais, do meu Facebook e do meu Instagram Onde vocês podem tá conferindo todas as fotos das peças que eu produzo pra vocês Então, eu vou começar falando aqui desse porta guardanapo Eu nunca tinha feito o porta guardanapo dessa maneira aqui E a cliente, ela fez essa encomenda e eu adorei, tá? Então, eu produzi essa peça aqui toda no fio 100% algodão O enchimento é de fibra siliconizada Aqui é o fio amigurumi, né? Que ele é mercerizado, por isso que ele tem esse brilho Eu encapei aqui, ó Uma argolinha de acrílico, tá bom? Ela tem, acho que, três e meio A medida de três e meio centímetros E depois eu costurei ela no coração, tá bom? Eu fiz, ó, oito Oito corações pra tá, que a cliente pediu Tá? E eu usei pra tá confeccionando esses oito corações Um novelinho de amigurumi Essa daqui é a cor rosa envelhecido, tá? Rosa velho Ficou super bonito E esse coração também, ele é bom pra gente tá fazendo chaveirinhos também, né? É só colocar aqui nele a argolinha de chaveirinho E aí a gente consegue fazer como um chaveirinho também, tá? Eu vou tá vendendo esses oito corações a setenta reais, tá? Porque a linha amigurumi, ela está quase quinze reais o novelinho Então eu paguei de um novelinho, foi catorze e cinquenta Se eu não me engano, desse novelinho aqui Então, ó, você já coloca catorze e cinquenta da linha Depois eu paguei, é... Acho que foi vinte centavos ou mais Porque eu compro na lojinha, então eu pego o preço total Acabo esquecendo de ver o preço individual de cada item Mas se foi aqui vinte centavos, já vou ter aqui, ó Vinte e quarenta e sessenta Oitenta Um real Um e vinte Um e quarenta Um e sessenta Então você já põe quinze com mais um e sessenta Já deu dezesseis e sessenta Fora o enchimento, né? Que tá quase trinta reais o quilo também do enchimento Então se você for por uma base Você gastou aproximadamente vinte reais, né? Pra tá fazendo Porque ainda tem a embalagem Que eu vou colocar, né? E depois eu vou também tá entregando Na casa da cliente Então, querendo ou não, né? São todas coisas que contam E fora também a mão de obra Porque você tem que fazer Essas duas partes separadas Pra depois você tá unindo E quanto menor é o trabalho Mais dificultoso ele fica pra ser feito Agora aqui nós temos essas duas belezuras Essa daqui, ó É a Nossa Senhora Aparecida Olha que linda que ela tá Tá vendo? Com todo esse detalhe aqui, ó Na cianinha Detalhe de meia pérola Aí nós temos o detalhe do tercinho Tá vendo aqui a coroa Que é feita toda no fio encanto Ó, os olhinhos de amigurumi Então ela fica uma graça Essa daqui, a Nossa Senhora Aparecida Ela é campeã de vendas aqui, tá? Ela fica com aproximadamente Vinte e um centímetros De comprimento Se eu pegar do pé da base aqui Até a pontinha da coroa E essa outra gracinha aqui, ó Que é a Santa Terezinha É a primeira vez que eu faço ela Eu adorei tá confeccionando, tá? Aqui eu tenho Eu coloquei um prendedorzinho Pra ficar certinho o manto dela Na hora de gravar Porque eu deixei deitada Porque se eu coloco em pé Vocês não vão conseguir enxergar Então olha esse detalhe aqui, ó Desse boquê Feito, né? Todo em fio amigurumi Tercinho Aqui, ó O manto dela tem todo um babado Né? Olha que lindo que ficou Tá vendo? Aqui, ó Olhinhos Ela tem a coroa E aqui nessa Santa Terezinha Ainda tá faltando Gente, é uma cruz Feita com madeira Tá? Com palito de churrasco Eu não tenho, né? Acabou o meu aqui em casa Então eu vou tá comprando Pra tá fazendo ainda a cruz Mas olha esse boquê Que charme que ficou Também essa peça É confeccionada toda Em fio amigurumi Tá? E também ficou com 21 centímetros De comprimento Aqui, ó Eu uso a mesma argolinha Que eu usei pra tá fazendo Os corações Quando eu fui comprar a linha, né? Eu acabei comprando Dois novelinhos Desse daqui Né? Eu achei que às vezes Não fosse dar Então um novelinho Deu certinho O outro novelinho Eu já fiz um coraçãozinho Que eu quero ver Se eu faço um chaveiro Tá? Pra tá dando de brinde Pra cliente Que comprou Esse joguinho aqui Ela é uma cliente fixa, né? Ela já comprou Vários trabalhinhos Comprou vários suplás Aqui comigo Então eu vou tá fazendo Pra ela Um chaveirinho Com esse coração aqui É o mesmo tom, né? Ela pode tá utilizando Como chaveirinho Na porta da casa dela Então, gente Esse daqui Foi o vídeo Com a última encomenda De 2020 Né? Aqui E a primeira encomenda De 2021 E ó Eu terminei Aqui com a Nossa Senhora Aparecida Comecei com a Santa Terezinha Então quer dizer Que 2021 Vai ser um ano Abençoado E eu espero Que ele seja Mesmo um ano Abençoado De muita saúde Principalmente Pra todo mundo Pra todos vocês Pra família De todos vocês Que seja um ano De muito sucesso De muitas alegrias E que a gente Possa tá Voltando, né? A ver A abraçar A beijar As pessoas Que a gente ama E que a gente gosta Então um 2021 Abençoado Pra todos Fiquem com Deus E um beijão Abençoado Abençoado